Na mesma rotina do cotidiano, você tá ligada quais são meus planos E se tu vir com o papo furado, automaticamente tu quica de quatro Ignorou a rapese do baile pensando que embora de mil e cem Só que tu é uma piranha e o bom de ti quer também Então vem, então vem, então vem, vem, vem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Oi só porque nóis tabonado e tem vara de cem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Ó, quero whisky com Red Bull, a noite toda mexer o bumbum Fico doidona no meio do baile agora Quica, 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 quique um por um Vai, fica, quique um por um Vai, fica, quique um por um As ideias tinha parado por aqui, mas você quis ir além Tá me chamando de amor, me chamando de neném Vem, novinha, vem, vem, vem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Oi só porque nóis tabonado e tem vara de cem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein E aí, mano, Rick, TDA, pra mim tem umas picas, danado Vem Vem Vem, 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 vem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Ó, quero whisky com Red Bull, a noite toda mexer o bumbum Fico doidona no meio do baile agora Quica, 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 quique um por um Vai, fica, quique um por um Vai, fica, quique um por um As ideias tinha parado por aqui, mas você quis ir além Tá me chamando de amor, me chamando de neném Vem, novinha, vem, vem, vem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Cê mete o louco, hein Oi só porque nóis tabonado e tem vara de cem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Vem Vem Vem